Lançamento pro Sorriso, a chance tirando o Rafael, caiu no gramado, o juiz diz que não houve nada. Loterias Caixa, patrocinador oficial do Campeonato Potiguar, Loterias Caixa 2018. Olha, vai descendo o Potiguar, driblou no chute pro gol, afora! Olha a descida, o Globo a chance, Renatinho não, esse é o Eduardo pra dentro do gol! Pitu, mania de brasileiro. A última descida e o pênalti, agora marcou o pênalti, correu pra bola, preparou, bateu lá dentro! Arena das Dunas, isso tudo é pra você! Olha o Romário chegando, a chance de mais um gol, preparou, tá marcado o pênalti! Correu, preparou, bateu lá dentro! Gol! Campeonato Potiguar, Loterias Caixa, tudo começa aqui!